oi 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 pessoas tudo bem eu sou o finesse 3 sejam bem vindo a mais um vídeo aqui do canal e desta vez continuando com o friday the third curricular puzzle dessa vez em slide grounded eu acho que é isso que é o circo então bora lá com o jesus zelador então bora lá então bora lá ah não parece difícil ah tá é ali por cima ah se eu apagar a luz fica com uma mecânica diferente eles não me veem ó mecânica diferente são todos steampunk agora steampunk não é como é que chama se existe um roqueiro eu esqueci o nome agora legal então agora a gente tem como apagar a luz fazer eles não correrem a gente pode matar esse a gente liga agora espera na hora que eu queria a gente liga da mesma coisa Ae! Pula isso aqui Ah, agora tem a tomica do telefone também Opa, deixa eu até ir o telefone A gente vai ter que matar ela Ai, eu morri Ae! Não, pera Não, sim, aqui ó Faz isso daqui e pronto E o cachorro tá latindo Fechar a janela daqui a pouco Ok, Mamis vai dar aquela ajudinha Martelo Tem uma buguete Oh shit, agora temos o gatinho Mas o gatinho vê, ó É, o gatinho vê no escuro Sai de boa o gatinho ir embora, né? Mano, por que o gatinho não pode ir embora Sendo que não é pra eu matar o gatinho Hum Tá, de qualquer jeito Essa é a primeira coisa que a gente faz A gente pode mudar? Não, ele se assusta Então tá, a primeira coisa que a gente faz é isso Aqui Aqui E elimina ele O que que a gente faz agora? Pode ser isso? Calma, volta Ah, o gatinho vai embora pelo outro lado Volta Vem a luz Vem aqui Ai, se eu assusto o gatinho Ele vai pro outro lado Isso, punk Ele falou final punk Porque o estilo desse estilo de roupa é punk Eu tinha falado de steampunk Mas não é steampunk É só punk Tá, vai no fogo Esse se assusta Esse se assusta vai na grade Homem O problema vem agora Tudo é muito fácil até chegar aqui Ahem Hum Ah, tá, tá Alguns não são difíceis É só você pinçar um pouco mesmo Jogar um pouquinho E você entende Hummm Pra cá Pra cá Agora vem pra cá Beleza, vem pra cá Beleza Eu acho que eu tinha que ter assustado o gato pra baixo Não pra cima Onde é que o gato está E eu acho que é Ok, foi Tranquilo até É que dá muita... Caramba, eu gostei do visual do cara É que tipo, dá muita margem pra... Pra erro Tipo, tem... Olha que da hora Tem muita coisa Então tipo Tem muita coisa pra errar também Esse que é o foda Tem como eu sair até Tem como eu sair até Mas... Ah, eu tenho que mandar o gato ali pra cima Calma Simples, simples Simples, simples, simples Eu tenho que fazer isso, ó Eu mando esse pra cá Mando ela pra cá Aí esse gato vai vir pra cá Assusto ele pra ir pro outro lado Elimino o cara Assusto a garota Elimino a garota Assusto o gato Derrubo o negócio policial E é isso É isso Bom demais Nossa mãe até ajudou agora Mais tápua Mais tápua Que esse negócio que eu já tinha Uh, legal Vamos trocar aqui a arma Se a gente tem que trocar Já que eles tem em plano Que vamos dar tipo A gente pegar um skate deles Ah, tá, tá Entendi Entendi, entendi Eu tenho que Assustar esse Assustar esse gato Assustar esse gato Aí eu volto Elimino ele Elimino ela Vou aqui Aqui E aqui Tá, também não foi difícil Caramba, eu atravessei o skate no cara Hummm Achei simples Achei simples Achei simples Achei simples Dramatismo feraliano com o skate É isso Não foi difícil Hummm Eu odeio esse que tem contado Eu vou fazer uma coisa que eu ainda não fiz nesse jogo Que é pedir dica Vamos ver como é que funciona a dica Até porque eu tô aqui bastante tempo e eu não faço ideia de como funciona É pra escapar o level É pra escapar o level Get in E get solution Vamos ver Ok It's good How to play close attention Ok Então ele simplesmente soluciona mesmo pra gente O pior é que eu esqueci um pouco É aqui Aí a gente assusta esse pra cá Tá, aí a gente apaga Ah, tá É, então é desse jeito que funciona a dica Sim, eu peguei dica porque mano Eu já tava aqui há bastante tempo Tipo, lembra o outro vídeo que eu falei que eu fiquei há bastante tempo porque foi difícil? É isso, então Só que as outras fases foram difíceis de distribuir Esse aqui eu fiquei muito tempo na mesma fase Porque eu não entendi como é que fez Mas enfim Ahn Bora continuar aqui e ver o que esse aqui dá Ahn 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 Ah, isso Doar o outro. Nossa, velho. Bora. Um remo e um candelabro de novo. Doze de treze. Não tem como esse cara, tipo... É, tocar o negócio ali, batendo. Ah, que propaganda. Ah... Agora deu. Meu Deus. Houve vontade de pedir uma dica para não precisar fazer isso daqui, velho. Porque tem que pegar a luz. Ok. Eu vou pedir dica também, só para finalizar. Porque, mano, estou quase 40 minutos aqui. Já estou cansado. O computador está queimando já. Como? Não sei, mas ele está quente. Então eu preciso reiniciar ele para não perder essa gravação. Então, é. Vamos pegar a dica. Eu sei. Vamos jogar. Ah, sei o que, sei o que, sei o que. Mas, mano, eu fiquei várias fases para fazer build primeiro. Acho que dica assim não é tão ruim não. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Beleza? Foi o que eu fiz. Foi o que eu já fiz também. Ok. 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 Eu tenho que matar os policiais primeiro então. Foi o que eu tinha pensado antes. Elimina esse. Elimina esse. Derruba isso. E elimina esse. Ok. A gente manda esse para cá. Esse para cá. Esse. E é isso. Esse aqui foi mais um vídeo de Friday de 33. O próximo vai ser em Westland. Mas eu vou gravar outro dia. Porque como eu falei. O quarto está quente. O computador está quente. Eu vou reiniciar o computador. E eu tive que usar o negócio. senão eu ia ficar ali muito tempo. Eu estou com medo de perder essa gravação. Porque o computador realmente está quente. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês em um próximo vídeo. Falou e fui. Tchau. Tchau.